A estação mais quente do ano está aqui! Verão Linhares 2016! Na Rede Sim, você fica sabendo de todos os agitos em Pontal, Regência e Povoação. Programação semanal de shows, esportes, cultura e demais atividades de lazer. E o mais importante, dicas de especialistas para um verão saudável. Os cuidados com as crianças, com o sol, com alimentação, dicas de segurança e muito mais! Verão Linhares 2016 é aqui! Na Rede Sim! Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Leão, alimentos e bebidas.